Fá amigos, aqui tá falando, é o Dino e hoje jogando novamente Five Nights at Freddy's 2. É... um pouquinho... um pouco... um pouco tempo atrás eu trouxe Five Nights at Freddy's 2. A nova temporada de FNAF que eu tô fazendo, né? Que é a saga de FNAF, só que a gente tá na temporada 2. Então, né? Vamos jogar. A gente zeramos o FNAF 1, agora a gente vai zerar... não, hoje a gente não vai zerar o FNAF 2. A gente vai zerar a noite 2, que... né? É difícil. Então bora. Começou a treta. Tem que olhar a Puppet. Ih, tá travando. A música é mais tensa do que o... FNAF 1. A música... o... a musiquinha de fundo do FNAF 2 é mais... tenso do que o do FNAF 1. Mas fazer o que, né? O FNAF 2 vai vir? O FNAF 2 vai vir? O FNAF 2 vai vir. Os Witherds não, né? Só o Withered e o FNAF 2 mesmo. Eu entendo. Eu entendo o que é vida, meu Deus amigo, show de bola, vou ver sua treta, amigo, Flamengo está aqui, Flamengo, um time de futebol brasileiro, Flamengo, ou pode chamar de Mangle, zoeira, Flamengo, não me mata, pelo amor de Deus. E finalmente o guarda, o que? Oh, acho que era o Fox. E aí, olha lá o Freddy, o Shint Freddy, e o Balloon Boy, só. Agora é o Fox. Começou a treta. O jogo é muito assustador. Agora é a Mangle. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E aí, olha lá. Mano, eu estou muito concentrado. Toiboni, Toiboni, Zé Bonial, a carência. Quatro da manhã. Quatro da manhã. E aí, olha lá. E aí, olha lá. A Chica. Toi Chica. Não é das melhores, só que é os personagens preferidos do Michael Kolt. Toi Freddy. Fredinho. Buxinho de Fredinho. Eu não quero entrar no seu buxinho. Não, Freddy. Fox em Fox, você está atrás do Fred, né? Tu é, tu é, mano? Tu é? Tu é? Galera, tu é muito tenso. Seis, pelo amor de Deus. Seis, pelo amor de Deus. Meu Deus, que tenso esse jogo é. Agora eu quero ver na noite 3. Agora eu quero... O que é isso? O que é isso? De novo. E aí, olha lá. Olhando pra minha Chica. Por causa do Bonnie. O Bonnie olhando. Olha a cara de bunda do Bonnie. Ou o focinho dele parece... Não, a parte do nariz dele parece uma bunda, né? Mas ok. Parece uma bunda, ok, né? A Bobbitt vai vir no meio. E aí, olha lá. Não, apareceu o Puppet, não. Agora eu vou salvar o jogo. Salvar o jogo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Que isso ajuda demais o canal, né? É, um pouco tempo atrás, né? Eu trouxe uma série, né? Não. Já trouxe uma série, né? Uns vídeos de FNAF, né? O FNAF 1. O FNAF 2. O primeiro vídeo de FNAF 2, né? E é isso, né? É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou e fui. E falou! Tchau!